Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Faleceu o cantor Johnny Soliger, ex-vocalista do Skid Row aos 55 anos. Quer saber tudo, mas tudo mesmo? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social Notícias. Oi gente, o cantor Johnny Soliger, sucesso no mundo inteiro ao lado da ex-banda Skid Row, morreu nesse último sábado 26 aos 55 anos. A notícia da morte do artista foi confirmada pelos ex-integrantes da banda nas redes sociais. O boletim médico com o resultado da causa da morte não foi divulgado. Ele dizia, estamos tristes ao ouvir a notícia do nosso irmão Johnny Soliger. Nossos pensamentos estão com a família, amigos e fãs, diz a nota da banda. Vale lembrar que eles fizeram sucesso no mundo inteiro e chegaram a tocar aqui no Brasil. Há pouco mais de um mês, Soliger revelou nas redes sociais que estava fazendo um tratamento para insuficiência hepática. Ele chegou a gravar cerca de seis álbuns ao lado do Skid Row, banda que passou a integrar em 1999 e foi demitido em 2015. 16 anos, diz muito sucesso no Brasil e no mundo. Aproveita o espaço, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, Bloco Social Notícias.